Olá pessoal, meus queridos alunos, meus estudantes da educação de jovens e adultos. Mais uma vez estamos aqui juntinhos, você daí e eu aqui, para mais uma aula, para mais um momento de aprendizagem. Então, mais uma vez, Clésia Nogueira e eu, Nádia Jalopes, esperando vocês, esperando a tua companhia para a nossa aula ficar ainda melhor, tá bom? E a gente vai fazer uma aula hoje de revisão, gente. Vamos revisar esse assunto que é tão utilizado no nosso dia a dia, que é tão importante no nosso dia a dia e que, às vezes, a gente tem dificuldade de compreender como fazer a leitura de uma tabela, de um gráfico, tá? E a gente vai falar sobre isso hoje. Porém, para a gente começar, eu vou trazer uma mensagem para vocês, para a gente refletir, para a gente pensar um pouquinho. É uma mensagem do nosso lindo poeta, Braulio Bessa, que sempre toca no nosso coração, que sempre traz mensagens que afagam o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente. Então, fiquem todos recebendo o meu carinho daí de casa com essa linda mensagem de Braulio Bessa. E se ninguém me der força, e se ninguém confiar, e se eu for invisível, e se ninguém me enxergar, e se eu perder a fé, e se eu não ficar de pé, se eu voltar a cair, se a lágrima escorrer, e se por medo de sofrer, eu pensar em desistir. E se quando eu cair, ninguém me estender a mão, e se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida, e se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida, e se esse tal futuro for pior do que o presente, E se for melhor parar do que caminhar pra frente, e se o amor for dor, e se todo sonhador não passar de um pobre louco, e se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco, e se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar, se na hora da batalha, minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar, e se ninguém me abraçar, na hora da agonia, e se for tarde demais, e se o tempo passar, e se o relógio da vida do nada se adiantar, e se eu avistar o fim, chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o se foi meu algóis, e se eu pudesse voltar, se o se fosse diferente, se eu dissesse pra mim mesmo, se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça, se desfaça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia, se ame e seja amor, se apaixone, por favor, se queira e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite e desassossegue, e se acalme também, se olhe, se valorize, e se permita errar, se dê de presente a chance de pelo menos tentar, se o se for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Uma força, uma esperança, né? Então, essa mensagem é pra você hoje, que eu pensei e trouxe especialmente pra deixar, assim, o coração de vocês, assim como o meu, bem quentinho, tá? Então, pra iniciar, né, nossa aula depois de uma linda mensagem dessa, pra gente retomar, revisar, nós vamos falar, gente, sobre gráficos, né? Já falei pra vocês, a gente vai falar sobre gráficos e tabelas. Elas que estão sempre no nosso dia a dia, nos noticiários, né? Nas redes sociais, nos livros, de jornais, é uma linguagem, né, visual, tem texto, mas a gente analisa muito mais, né, o desenho, né, a imagem, e a gente faz a nossa interpretação, de acordo com aqueles dados. Mas antes, eu quero lembrar pra vocês sobre o IBGE, né? Falando, já falei com vocês em outras aulas, do cuidado que a gente deve ter com as fontes de informações, que a gente não deve acreditar em tudo que a gente vê. E o IBGE, gente, é um órgão que é extremamente seguro, ele faz pesquisas, e a gente pode confiar quando a gente vê um dado, quando a gente vê um dado no jornal, na revista, ou em qualquer outro veículo de comunicação, a gente pode, sim, se sentir seguro quando é feito pelo IBGE, porque eles obedecem tantos critérios, fazem uma pesquisa muito séria, e é um dos mais sérios e competentes órgãos que fazem as pesquisas, tá? Então, a gente já falou sobre gráficos, tabelas, e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre o IBGE, lembrando da importância dele, né, e o que é que ele nos oferece. Então, gente, o IBGE, ele oferece, né, explicando para vocês que não sabem o que é o IBGE, ele oferece uma visão completa e atual do nosso país, né, através do desempenho de suas principais funções. Vamos ver. O que é que o IBGE é responsável por fazer? Ele produz e analisa informações estatísticas, coordena e consolida informações das estatísticas, produz e analisa informações geográficas, coordena e consolida também informações geográficas, estrutura, implementa, né, um sistema de informações ambientais, e a documentação e a disseminação de informações. Então, é um órgão, né, significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai justamente trazer para a gente dados relevantes que a gente pode ter uma segurança, né, do que a gente está vendo. Então, aqui, por exemplo, eu trouxe uma tabela para vocês, um gráfico para vocês, que foi feito, né, produzido pelo IBGE. Então, o Instituto, ele produziu um gráfico, né, sobre o desemprego. O desemprego de maio a julho de 2020. Então, aqui a gente pode analisar esse período de tempo, né, que os gráficos, eles servem também para a gente analisar em relação ao tempo, né, a gente vai fazer uma comparação de períodos também. Nesse caso aí, é maio, junho e julho. Então, como é que estava? Como é que aconteceu? Como é que está o desemprego, né, nesse período de maio a junho? Então, a gente viu aqui, em maio, 10.129. Em junho, 11.815. Julho, 12.253. Então, em relação a maio, fazendo a comparação de maio para julho, houve um aumento de 20,9% do número de pessoas desempregadas. Então, através desse gráfico, a gente pode ver que houve um aumento significativo do número de desempregados no Brasil. E aí a gente faz esse comparativo, né, faz essa análise. Por que será que houve esse aumento? Por que será que esse mês teve mais aumento do que esse? E aí é através dos gráficos e das tabelas que a gente analisa, né, a sociedade, né? Então, o IBGL faz essa pesquisa, analisa os dados para fazer as pesquisas, dá para a gente os gráficos e a gente percebe, né, como é que aconteceu em determinada época e determinado assunto, né, naquele período. Aí eu tenho outro gráfico aqui, né, que traz a taxa de desocupação no Brasil e nas grandes regiões do primeiro trimestre de 2021. Aí aqui, esse gráfico também foi elaborado pelo IBGE, né, é de uma fonte segura, vocês podem acreditar. Trouxe aqui, né, para mostrar para a gente quais são as regiões que mais foram afetadas nesse período no primeiro trimestre, ou seja, né, janeiro, fevereiro e março, os primeiros três meses de 2021. Então, aqui, esse gráfico vai trazer para a gente uma visão do período, né, esse período do primeiro trimestre e também das regiões, dos locais. Aqui no Nordeste, nós tivemos aqui nesse gráfico que está marcado no 14, ou do Norte, desculpem, o Nordeste 18 e 10, por aí 19, Sudeste mais ou menos 15, Sul 11, Centro-Oeste 13. Aí a gente pode analisar qual foi, né, a região que teve o maior número de desemprego no primeiro trimestre, aí a gente observa a análise do gráfico e vê que foi o Nordeste. Qual a região com uma quantidade menor de desempregados? A gente observa. Então, gente, os gráficos, eles nos ajudam a fazer uma análise mais precisa e mais rápida. Se esses dados estivessem organizados em texto, aí a gente precisava fazer a comparação, precisava fazer a anotação, para a gente poder perceber. Já no gráfico, não. O gráfico, ele facilita a nossa compreensão, está vendo? Porque já vem desenhado, né? Essas barras, como a gente chama, né, um gráfico de barra, a gente consegue fazer essa análise de forma mais precisa e mais rápida, está bom? Aqui eu tenho um outro tipo de gráfico, né, tabela de gráfico, que é o gráfico tipo pizza, nome dela, né? E aqui tem, a gente precisa analisar, também foi um gráfico organizado pelo IBGE, e o que a gente precisa analisar nesse tipo de gráfico? A gente precisa, primeiro, observar a legenda, que é essa aqui do lado, essa parte aqui do lado que vem, os quadradinhos coloridos e a explicação. Aqui no quadradinho azul, está mostrando a taxa de ocupados. Na rosa, desocupados. Na verde, fora da força de trabalho, que são aquelas pessoas que não estão dentro do quadro de pessoas capacitadas para trabalhar. E o lilás, abaixo da idade, que também não está dentro do quadro de trabalhadores. Então, o que a gente vai ver? As pessoas que foram ocupadas e as pessoas que estão desocupadas. As pessoas ocupadas, 85,650 mil pessoas. E, que corresponde a 37 pessoas. E 7% de pessoas que estão desocupadas, tá? Então, aqui a gente pode observar, fazer essa análise de quantas pessoas estão trabalhando, quantas não estão. Então, com isso, a gente pode fazer análise de que a taxa do desemprego no Brasil atingiu 14,7% no primeiro trimestre deste ano. No caso, 2021. E foi um ano recorde, um ano histórico, e formou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número implica um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. e superou o recorde anterior. Então, através desses gráficos, dessas tabelas, a gente pode fazer uma avaliação, né? E a gente pode fazer uma leitura mais prática. Então, gente, os gráficos, eles são representações visuais, né? Que são utilizadas para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação ou valores numéricos. Geralmente, os gráficos, eles são utilizados para demonstrar padrões, tendências, e ainda comparar informações, né? Quantitativas e qualitativas num determinado espaço de tempo. São ferramentas muito práticas, muito boas, e elas são utilizadas em diversas áreas do estudo, né? Na matemática, da geografia, da estatística, da economia, da história. Facilita a visualização de alguns dados. Bem como pode tornar os dados mais claros, informativos. Ele facilita. que a linguagem dos gráficos é uma linguagem fácil, né? Então, ela nos ajuda muito. É muito fácil de fazer uma leitura de um gráfico e nos traz uma facilidade de interpretação. Os gráficos, gente, eles estão presentes em jornais, em revistas, em folhetos informativos e diversos outros meios de comunicação. São utilizados para demonstrar de forma mais fácil a situação que envolve números, né? Então, ele pode representar o número de produtos mensais vendidos em uma fábrica, o percentual de voto de um candidato, de um cargo político, o consumo mental de água, a energia elétrica de uma família e entre tantas outras situações que é possível, né? Fazer essa análise utilizando o gráfico. E aí, o que a gente precisa ficar atento, né? Quando a gente vê um gráfico. A gente precisa observar que os gráficos, eles têm alguns elementos. E quais são os elementos? O título, a fonte, os números e as legendas. O título, gente, de respeito à informação que será apresentada. Então, se for um gráfico de desempregado, vai estar lá, gráfico de desempregados. Se for de uma votação, eleições, tal, tal, tal. Vem o ano. Então, o título é o nome, né? É a informação inicial que você vai ter uma noção do que é que está se tratando. Aquele gráfico fala de quê? Da quantidade de alunos que escolheram tal merenda na escola, da quantidade de alunos que passaram no vestibular em determinada escola, né? Então, diz respeito ao tema. A fonte, gente, né? A gente sabe que muitos gráficos, sobretudo os da área de estatísticas, eles apresentam a fonte, ou seja, de onde que aquela informação foi retirada. E também, ele pode ser, para ficar mais claro ainda, o ano de publicação, né? Daquela fonte foi retirada. Então, com a fonte, a gente pode ter, né? A certeza, a clareza de onde foi tirado. porque, assim, a gente, eu já falei isso para vocês, a gente não pode confiar em toda a fonte que existe. Tudo que a gente vê, a gente não pode confiar. Mas, com a fonte, olhando qual é a fonte, pesquisando, a gente vai ter uma segurança de que aqueles dados são verdadeiros, são confiáveis, tá? Os números, estes, eles são essenciais, né? Para comparar as informações dadas pelas gráficas. Então, os números estão ali como um apoio, um suporte, trazendo a quantidade. A maior parte deles utilizam os números, seja por indicar quantidade ou tempo, né? O mês, o ano, o trimestre, porque o gráfico, ele precisa ser completo, ele precisa situar a pessoa. É de que período, é de que época, porque, senão, ele pode ficar ultrapassado e a gente está fazendo uma leitura de gráfico que já passou. Então, ele precisa ser atualizado com as datas. Porque, se a gente for olhar um gráfico que já passou, talvez não interesse a gente. A não ser que a gente queira fazer um gráfico comparativo. Eu estava com esse gráfico, do primeiro trimestre. Agora, eu estou com esse do segundo. No outro ano, eu quero comparar o primeiro trimestre daquele ano com o outro ano. Eu posso fazer isso. Então, para isso, o gráfico, ele precisa ter esses elementos explicativos para a gente poder entender. E as legendas que estão também extremamente necessárias. Porque, grande parte dos gráficos, eles apresentam legendas que auxiliam a leitura e as informações apresentadas. Junto a elas, as cores se destacam de diferentes informações, dados, períodos são utilizados. como, por exemplo, esse aqui que eu mostrei para vocês. Deixa eu voltar. Aqui, eu tenho o título, está vendo? Esse gráfico foi de desemprego, a fonte IBGE, que é segura, a legenda está aqui do lado, que está explicando que cada fatia dessa e cada cor representa, e os números que representam a quantidade. Então, esses são os elementos de um gráfico que a gente precisa ficar atento, tá bom? E aí, eu vou trazer alguns gráficos para vocês, vou mostrar alguns gráficos para vocês, para vocês conhecerem alguns tipos, certo? Esse tipo de gráfico, gente, a gente chama de barra. Por que barra? O nome já diz, não é? Olha as barrinhas que tem aqui. Então, gráfico barra significa que é um gráfico que tem essas barras aqui, que pode ser tanto na horizontal quanto na vertical. Então, eles são usados para comparar quantidades ou mesmo para demonstrar alguns valores pontuais de determinado período, né? As colunas podem surgir de duas maneiras, ou assim na vertical ou também assim na horizontal. Então, a gente pode ver o gráfico de barras de duas formas diferentes, né? Vertical e horizontal. Temos esse outro que é chamado, né? De gráfico de segmento. Ele é usado, gente, para apresentar valores, né? Sequência de números e determinado espaço de tempo. Ou seja, ele mostra, na verdade, a evolução e a dimensão de alguns fenômenos. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente vai observar que é um gráfico que vai de 2008 a 2018. é um gráfico a longo prazo, vai se analisar uma situação de muitos anos, ó, 2008, 2009, 2010, até 2018. Aqui nós temos a legenda, né? Que eu falei para vocês que a gente tem que estar atento à legenda. Nessa legenda, a gente pode observar cores diferentes. A cor azul corresponde ao sétimo ano. A cor laranja corresponde ao oitavo ano. A cor amarela corresponde ao nono ano. E aí você vai observar, né, as quantidades e as cores de acordo com a legenda. Esse é um gráfico, né, de linhas. Temos também, gente, esse outro modelo que eu já até falei para vocês, né, que é o gráfico de pizza. Também chamado de gráfico de setores, né? Esse modelo recebe o nome pois tem uma forma de pizza, ou seja, circular. São utilizados para reunir valores, né, a partir de um todo, segundo o conceito de proporcionalidade. Esse gráfico, quando a gente vai analisar, a gente vai ver, ó, o título primeiro, vendas por vendedor. Certamente, é um gráfico de uma loja que estava analisando as vendas de seus colaboradores, de seus funcionários. E, através disso, ele pode avaliar o desempenho dos seus funcionários, né? Então, a primeira coisa que a gente vai avaliar, que a gente vai observar, é o título para a gente entender do que é que se trata, se trata nesse gráfico. Então, é um gráfico das vendas dos funcionários, né? Aqui do lado, nós temos os nomes dos funcionários, ó, Couto, Ruivo, Lemos, Martins, Bento, Junqueira, Cardoso, tá vendo? Corresponde aqui as cores, Couto, Azul, Escuro, 27% das vendas, Ruivo, também tem a cor aqui, né? O rosa, 24%, Lemos, 20%, Martins, Lilás, 19%, Bento, Azul, Claro, 4%, Junqueira, Laranja, 3%, e Cardoso, Azul, Mais Claro, 3%. Então, nesse gráfico, olha, é possível analisar a situação dos funcionários, né? Nós temos também tabelas que nos ajudam, as tabelas são usadas para organizar algumas informações, né? Ou dados também. Dessa forma, da mesma forma que os gráficos, eles facilitam também o entendimento por meio, né? De linhas e colunas. Então, aqui a gente pode ver aqui do lado, a gente vê o nome dos alunos, as notas que eles tiveram em cada matéria. Isso aqui é uma tabela, tá? Temos aqui uma forma que a gente precisa entender para fazer análise das tabelas, a gente precisa fazer a leitura, a quantidade, a comparação, e assim a gente vai compreendendo, né? Essas tabelas. Temos aqui mais outro gráfico, né? E qual é o título? Histórico de vendas do principal produto da empresa. Aqui eles estavam avaliando o produto da empresa. Então, avaliou do mês de fevereiro até junho, ou seja, do primeiro semestre. Então, aqui a gente vai ver um gráfico, né? Uma tabela, um gráfico, desculpa, uma tabela com os valores das vendas desse produto. E a gente pode perceber que houve uma queda. Ó, de fevereiro, esse produto vendeu 8 mil e à medida que os meses foram passando, tá vendo? Esse produto foi decaindo. Então, o que houve? Antes ele vendia 8 mil, e em junho ele passou simplesmente a vender 2 mil. Houve uma queda do principal produto dessa empresa. Através dessa tabela, né? Os donos da empresa, os colaboradores, vão analisar o que foi que atrapalhou na venda, o que foi que aconteceu com esse produto não tá tão em alta no mercado, né? Então, as tabelas, elas nos ajudam muito a facilitar a nossa compreensão. Eu tenho outro aqui também, né? A gente vai ver esse gráfico diz respeito ao total de gols marcados pelas equipes nos 15 minutos finais do jogo, né? Jogando em casa. Então, aqui a gente tem situação da equipe nos 15 minutos finais, a equipe Barueri, Curitiba, Grêmio, Internacional, Vitória, Santos, tá vendo? Aqui, a gente vai perceber que em perdendo, quais foram os times que perderam em quantos pontos, os times que empataram, os times que estão ganhando. Então, é possível a gente fazer essa análise dos times nos 15 minutos finais da partida. Esse é um gráfico bem específico, né? Que é só dos 15 minutos finais da partida. Temos aqui outro onde a gente pode fazer uma análise, olha só, os esportes preferidos pode ser dos alunos. Aí, o futebol, sete pessoas votaram, o vôlei, uma pessoa votou, pingue-pongue, uma pessoa também votou, tênis, três, beisebol, duas, uma, natação, quatro, ginástica rítmica, quatro, golfe, uma, skate, duas. Então, aqui a gente vai observar, e a gente pode fazer outras questões, outras interpretações, a partir da análise desse grau, que a gente pode ampliar muito. Então, aqui, por exemplo, eu posso perguntar, quantos estudantes tem na turma de Joaquim, eu posso fazer a análise de quantos estudantes só fazendo a contagem dos votos. Posso perguntar, qual é o time que mais teve uma votação expressiva, qual é o que teve menos, e aí, por aí vai, é importante a gente reconhecer como a gente deve fazer a leitura desses gráficos. Tem esse outro gráfico aqui, que é um gráfico que faz o estudo dos acidentes graves e das faltas, de 2011 até 2017, e a gente pode observar o grande número de acidentes. Então, nós temos esse tipo de gráfico que vai favorecer a nossa interpretação. Então, gente, eu quero chamar a atenção para vocês que, quando a gente vê um gráfico, pode parecer uma linguagem simples, mas, o que a gente precisa ter como foco é os elementos do gráfico, para a gente poder realmente fazer uma interpretação segura, confiável, observar todos os elementos que a gente já discutiu. Quais são os elementos? Vocês lembram? Mostrei para vocês alguns tipos de gráficos, né? gráfico em pizza, gráfico... Deixa eu passar aqui de novo para vocês verem. Nós temos os tipos de gráfico, né? Aqui a gente viu um gráfico na vertical, um gráfico de barras na vertical. Nós temos o gráfico setorial ou de pizza, né? Então, tem vários tipos de gráfico. Esse é o de linhas e as tabelas também que nos auxiliam muito. Então, para a gente fazer a leitura desses gráficos e dessas tabelas, a gente precisa ficar atento também aos elementos que a gente já falou, não é? Quais são os elementos? O título que vai direcionar a gente para aquela temática, a legenda que vai dar toda a indicação para a gente de como fazer essa leitura, porque assim, cada cor vai estar de acordo com uma informação e aí a gente precisa prestar atenção na legenda. A legenda é um indicativo muito bom. a gente precisa prestar atenção também no ano para a gente não estar analisando um gráfico, a não ser que seja realmente uma pesquisa voltada para isso, mas se não for, a gente tem em mente que a gente precisa analisar o tempo, que ano foi aquele que foi publicado e o mais importante de tudo, a fonte, esse gráfico veio de onde, vai para onde, fala sobre o que, então é essa interpretação que eu quero que vocês façam quando a gente vai fazer uma análise, uma leitura de gráficos, tá bom, gente? Então, por hoje é só, eu quero me despedir de você dizendo mais uma vez do grande prazer que eu sinto em estar na tua companhia, não perca as nossas aulas, continue nos assistindo, continuem aprendendo que eu tenho certeza que a gente tem muito a crescer juntos e eu tenho certeza que esse período todo as nossas aulas de alguma forma chegou até você e lhe ajudou nos seus estudos, no seu aprendizado. Por hoje é só, gente, eu me despeço como sempre, deixando um abraço, fiquem todos bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!